Oi, tudo bem? Eu sou a Aline, Aline Corrêa. Eu sou aluna da imersão da Mayara e eu tô passando aqui para agradecer, para dizer que essa imersão foi um divisor na minha carreira. Eu fiz dois anos que eu parei de trabalhar por minha opção e descobri o Instagram da Mayara, uma amiga fez o curso presencial, me indicou. A Jéssica me atendeu super bem, me ajudou. Aliás, toda a equipe, não tenho palavras para agradecer, mas a imersão me fez criar coragem, me fez, enfim, show de bola. Me capacitou, me fez criar coragem e agora eu me sinto confiante e agora eu me sinto pronta para fazer o que eu sempre quis, que é atuar na área que eu gosto, que é serviços de alimentação. Eu tenho 12 anos de experiência, mas eu era gerente de unidade em UAM, né? E agora eu sou uma consultora de alimentos. Graças.